Depois da cerimónia de compromisso que decorreu este domingo, dia 24 de novembro, em Casados à primeira vista, a relação de Luís e Marta atingiu o pior estado de sempre. Luís acusou Marta de esta ter transmitido uma imagem errada sobre o seu comportamento aos especialistas e aos espectadores da SIG, quando a jornalista afirmou que o marido já lhe tinha levantado a voz por várias vezes. Já em casa, Luís afirmou que Marta estava a vitimizar-se e tentou explicar porque usou o tom de voz que a mulher considera agressivo. Eu não sou agressivo. Eu não grito contigo, detendeu Luís enquanto tentava esclarecer que aquela forma de falar era a sua forma de falar quando estava apenas irritado ou frustrado. A discussão continuou e Luís acabou a acusar Marta de estar a denegrir a sua imagem. O que toda a gente interpreta é... Coitadinha de Marta que esteve com um gás maluco e agressivo. Claro, masرا. Black周 vê messeduco. Tu queres letra? Estrisco, 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 completamente a minha vida? Atirou. Exaltado. O especialista é obrigado a intervir após discussão. O clima tenso obrigou a intervenção de um dos Especialistas. O terapeuta Alexandre Machado deslocou-se à casa do casal e comunicou que, depois desta discussão, era necessário apagar o passado e recomeçar para tentar recuperar a confiança e a cumplicidade no início da relação. Por muito mal que pareça, isto faz parte da vida diária de um casal. Quando os problemas estão agudos num casamento, as pessoas dizem coisas inacreditáveis, reagem da boca para fora. Um casamento também é feito de resiliência e, se não lutarem pela relação, e cada um for para seu ato, a relação não vai progredir, explicou o terapeuta, aconselhando o casal a recomeçar para recuperar a confiança. Vão ter de sair da relação que tinham e vão ter de mostrar a melhor versão de vocês próprios para recuperar a amizade e a cumplicidade. Não podem falar do passado. Aconselham o especialista. Marta deixa de viver com o Luís mas continua no programa. O casal decidiu aceitar a sugestão do especialista e reconheçar a relação, mas com uma diferença. A partir de agora, Marta permanecerá na sua casa e só Luís se irá manter na casa do casal. Uma notícia recentemente divulgada pelo site da revista Maria já falava desta discussão mais acesa e do Marta e Luís e revela outros detalhes que não foram transmitidos pela SIG. Segundo uma fonte ligada à produção do programa, Luís atirou com um sapato à parede durante uma discussão com Marta e, após este episódio, a jornalista terá pedido aos terapeutas para sair de casa. Legenda Adriana Zanotto